Olha gente, isso aqui é vida, 8 horas da noite, 8 horas da noite, pessoal aqui, olha que delícia. O sol se pondo, o mar quentinho, eu tô louca pra entrar, amanhã eu vou entrar. Todo mundo feliz, olha que cara da felicidade. Cara da felicidade, eu também tô muito contente, agradecida. Andy, eles não me esperam. Olha que lindo, amanhã eu tô nesse mar.